Bolsonaro pede socorro ao Temer após discursos no sec de setembro. Há exatos 20 anos, as Torres Gêmeas de Nova Iorque eram derrubadas no maior ataque terrorista do século XXI. Lula se encontra com o Mano Brown. Será que teremos um racional candidato à presidência no ano que vem? Se você ficou até aqui, aproveite e tome esse cafezinho com a gente, trazido a você pela Encore, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo no Google Play e na Apple Store. E Amazon Music, assine agora e tenha 3 meses grátis para ouvir tudo de A a Z. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Estamos no ar para todo mundo pelo Spotify, Apple, Podcasts, Google, Podcasts, Amazon Music e outras 5 plataformas de streaming. Desde já eu agradeço a você que está me ouvindo pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Já quero começar dedicando esse episódio, como eu já tinha prometido no Twitter, ao Diego Costa de Florianópolis e também ao querido Pedro Comunista Maconheiro. Quem acompanhou o Twitter essa semana sabe do que eu estou falando. Um abraço para vocês e vamos começar esta edição. Como todo mundo já está careca de saber, na última terça-feira milhões de pessoas foram às ruas em manifestações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. Na terça também foi 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O que devia ser marcado pela organização da maioria dos manifestantes, que vale aqui dizer não partiu para a quebradeira, não invadiu o prédio, pelo menos eu não tive notícia de tantas invasões assim, acabou se manchando pelos discursos de Jair Bolsonaro, que tanto em Brasília quanto em São Paulo disse que não cumpriria mais nenhuma decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Alexandre é o responsável pelo polêmico inquérito das fake news do STF, que incluiu Bolsonaro como um dos investigados. Outro ponto negativo que tem que se destacar foi daqueles poucos manifestantes que insistiram em pedir intervenção militar, prisão de ministros e até fechamento do STF do Congresso Nacional. Na quarta, o presidente da Corte Suprema, o ministro Luiz Fux, avisou a Bolsonaro em seu discurso que o não cumprimento de qualquer decisão judicial por qualquer chefe de qualquer poder configura crime de responsabilidade. Aquele que pode virar pretexto para a abertura de um pedido de impeachment pela Câmara dos Deputados. Aliás, já existem 131 processos que o artuleiro está esquentando com a bunda na Câmara dos Deputados. Eu mesmo sou copro em impeachment, o que vai resolver o quê? Se falta pouco mais de um ano para a eleição, deixa chegar a hora certa e tira o cara do poder pelo voto. Agora, pelo amor de Deus, aproveita e não vota também numa penca de deputado e senador sem vergonha que tem no Congresso hoje. Vota direito dessa vez. Mas voltando à notícia, na quinta foi a vez do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, a seu modo de ser o pau no presidente da República em seu discurso. Ele disse resumidamente que as urnas eram seguras, que era estranho o Bolsonaro alegar fraude nas eleições de 2018, sendo que ele foi o vencedor, e que no atual momento o Brasil passava por um vexame mundial. A coisa ficou feia a tal ponto que o ex-presidente Michel Temer teve de ser acionado para ajudar Bolsonaro e sua equipe de comunicação a escrever uma nota pública, basicamente pedindo desculpas pela sua palavra ao ministro do STF, que foi indicado ao cargo quando Temer era o presidente. Detalhe, centenas de caminhoneiros pararam algumas estradas em apoio ao presidente nesse mesmo dia, e a nota foi mal vista por seus apoiadores. As palavras Bolsonaro arregou foi um dos trending topics do Twitter, ou seja, um dos assuntos mais comentados do Twitter nesse dia. Na sua tradicional live de quinta-feira, o presidente, que parece estar mais calmo, disse que havia perdido mais de 40 mil seguidores nas redes sociais após a divulgação dessa nota. E essa live no YouTube, por exemplo, que começou com 50 mil pessoas assistindo, terminou com quase 30 mil. E qual que é a lição que a gente tem que tirar desse episódio? De nada adianta se prender a político nenhum, pois vai chegar uma hora em que ele vai te desapontar. Ainda que o que ele defenda seja absurdo. Você aí que me ouve tem todo o direito de se manifestar, de opinar e até de discordar do que eu digo ou qualquer um disse. Mas quando você se propõe a atacar ou destruir aquilo que garante suas liberdades enquanto cidadão, aí você está aceitando de livre e espontânea vontade virar refém do autoritarismo. O judiciário toma decisões que eu discordo? Sim. E de uns tempos pra cá foram bastante decisões. Mas nem por isso eu vou pedir pra acabar com ele. Até porque eu só tenho o direito a me defender de alguma injustiça por meio desse poder. O legislativo faz coisas que eu discordo? Claro. Mas nem por isso eu peço pra fechar o congresso. Também saem coisas boas de lá. O executivo faz coisas que eu discordo? Claro. Mas nem por isso eu fico pedindo pra tirar o presidente em pleno mandato. A maioria do povo colocou ali. O que eu posso fazer? Só posso cobrar aquele trabalho de lei. O país é meu também. Entendeu o ponto? Sem esses poderes funcionando, não tem democracia. Sem democracia, abre-se um espaço pra ditaduras e outros regimes de repressão às nossas liberdades. E não custa repetir. Não vale a pena defender político nenhum. O poder é do povo. Então, você tendo esse poder, comece a usar direito. O Brasil tá precisando. O podcast de cafezinho volta em instantes. Você aí que tá me ouvindo. Tem vontade de fazer seu próprio podcast, mas não sabe por onde começar? Como fazer? Como editar? Nem como distribuir? Eu tenho a dica perfeita pra você. O Anchor é uma plataforma do Spotify onde você pode produzir seu podcast de uma forma simples e gratuita. Lá você encontra algumas ferramentas de gravação de áudio, um catálogo de músicas livres de direitos autorais que você pode usar como músicas de fundo em seus episódios, pode adicionar sua própria logomarca, e o melhor, seu podcast pode ser distribuído em gigantes das plataformas de streaming com alcance mundial, como o próprio Spotify. E ele ainda pode ser monetizado. Tudo isso sem você pagar nada. Gostou? Acesse agora a anchor.fm ou baixe o aplicativo nas versões para Android e iOS em seu celular. E comece agora. O próximo passo pra você ser ouvido por todo mundo, começa aqui. Vale lembrar que Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. Anchor. O jeito mais fácil de fazer seu podcast. Neste 11 de setembro fazem exatos 20 anos que o grupo terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden derrubou com dois aviões as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. A série de ataques terroristas em solo americano ainda teve a queda de um avião na região do Pentágono, sede do Departamento de Defesa na capital Washington, e em um campo aberto no estado da Pensilvânia. Dezenove terroristas participaram dos sequestros dos quatro aviões, e quase 3 mil pessoas morreram em todos os ataques, que ainda deixou mais de 6 mil feridos. Em resposta aos ataques, o exército americano foi ao Afeganistão, mirou na Al-Qaeda e acertou no Talibã. Acusados de acobertarem Bin Laden e sua turma, os excremistas foram expulsos em 2001. Bin Laden só viu ser pego em 2011. E no fim das contas, o Talibã acabou voltando ao Afeganistão em agosto deste ano. As imagens daquele dia ainda são impressionantes. Pessoas se jogando dos prédios numa tentativa desesperada de sair dali, os próprios aviões batendo nos prédios enquanto pessoas circulavam pela cidade e tomavam café nos restaurantes ao redor. Era mais ou menos umas 9 da manhã no horário local quando isso aconteceu. Cidadãos de pelo menos 70 países perderam a vida nesse dia, o que deu um impacto global ainda maior. Nessa terça-feira, mais duas vítimas foram identificadas graças a análises de DNA de restos mortais encontrados no local dos desabamentos de duas décadas atrás. Porém, ainda existem restos mortais de pelo menos 1.100 vítimas em análise para descobrir a identidade deles. Cinco pessoas acusadas de terem planejado e executado os ataques em solo americano estão atualmente presas na Baía de Guantanamo, em Cuba, e seus julgamentos foram retomados justamente nesta semana. A condenação para esse tipo de crime se confirmada na lei americana é a pena de morte. O 11 de setembro se tornou um dia de homenagens de reflexão e de união para os americanos. Todos juntos num dia pelo mesmo sentimento de luto. E todos juntos para, sem esquecer de nenhum inocente morto, se levantar, enquanto nação, e mostrar a quem quer impor sua lei pelo terror que seu país é muito maior e que seu povo não se curvará a eles nunca. Isso sim é patriotismo. O podcast de cafezinho volta após mais este anúncio. Já pensou você poder ouvir mais de 75 milhões de músicas? Os lançamentos de todas as músicas e dos podcasts, inclusive este, sem aqueles anúncios chatos e sem a necessidade de conexão à internet? E se eu te dissesse que tudo isso é possível e ainda de graça? É o que a Amazon Music está fazendo? Assinando agora o Amazon Music Unlimited, você tem 3 meses grátis para aproveitar todas essas vantagens. E ainda conta com o recurso de voz Alexa integrado. E depois dos 3 meses, você só paga R$16,90 no cartão de crédito ou débito. Mas essa oferta é por tempo limitado e só vale para quem for novo assinante. Acesse agora o site amazon.com.br e faça já sua assinatura. Amazon Music, tudo para você ouvir de A a Z. Nessa quinta-feira, o rapper Mano Brown recebeu em seu podcast Mano a Mano o ex-presidente Lula. E o encontro, claro, foi um dos assuntos mais comentados na internet. Não é segredo para ninguém que Mano Brown é apoiador de Lula. O fundador dos Racionais MCs, vale lembrar, já chegou a criticar a postura do PT, partido de Lula, nas eleições de 2018. Mas o papo entre eles, que durou mais de duas horas, foi mais para conversar sobre a importância dos jovens na política, a polarização política pela qual o Brasil passa, e até mandando alguns recados para o presidente Jair Bolsonaro, chamando-o, por exemplo, de filhote de ovo de serpente e dizendo que agora a disputa não é mais entre a direita e a esquerda, mas sim da democracia contra o fascismo. Você pode conferir a entrevista completa no Spotify, é só pesquisar por Mano a Mano. Recomendo que você ouça a entrevista. Agora, aqui entre nós, só entre nós. Já perceberam como cada vez mais as redes sociais estão virando palanques de político? Num dia você anda pelo YouTube, tá o Ciro Gomes fazendo uma live. No outro você ouve um podcast e tá lá o Lula conversando. No outro você vai no Instagram, tá o Bolsonaro fazendo uma live. Se bem que ele foi o primeiro desses candidatos a investir seu tempo em redes sociais pra atrair eleitores. Esse mérito eu não tiro dele. E como em todo comício, sempre vão ter aqueles pingustos de fim de festa que vão querer puxar briga com você por discordar do candidato dele. Já percebeu? Os pingustos aqui são alguns poucos apoiadores que resolvem tomar as dores do próprio cara e querem puxar briga com você. No Twitter, por exemplo, é só o que você encontra hoje em dia. E até no TikTok, que eu achei que não ia ter vídeo sobre esse assunto, você encontra gente falando de política. Vou ter que confessar, tá chato, cara, tá chato. Daqui a pouco eu vou encontrar o Lula dançando aquela música cantando o Bolsonaro lançando qualquer desafio de arminha, o Ciro Gomes fazendo react de Free Fire no YouTube e os caras que só foram assistir ficam se matando na internet, enquanto eles lá em cima não estão nem aí. Por isso que eu digo, você pode sim ser a favor contra qualquer candidato quando a eleição chegar, é um direito seu. Agora, pelo amor de Deus, não ponha o seu amor por político acima dos outros. Já lhe aviso, você vai se decepcionar. E assim nós encerramos mais essa edição do podcast Cafezinho. Agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga o podcast Cafezinho em nossas redes sociais. Basta pesquisar no Facebook e Instagram para o podcast Cafezinho Oficial. Saiba também das notícias do Brasil e do mundo, além de ter acesso às nossas colunas de opinião em nosso site. podcastcafezinhooficial.wordpress.com Eu estou indo embora e a você que fica um excelente dia e até a nossa próxima edição. Tchau! Tchau!